Opções, opções, Cristo morte, meu amigo Nos prazeres destas vidas Ah, Jesus é o caminho certo A liberdade é destar em Jesus Se queres paz, é só crer É crer em Jesus 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 E se crer tem milagre E se crer, oh terra Tem libertação E se crer tem maravilha Os que crer tem milagre Onde provo é de galamã Onde provo é de galamã Onde provo é de galamã É os que crer recebe a cura Os que crer tem visão Onde provo é de galamã Onde provo é de galamã É crer em Jesus É crer em Jesus Alguém Tem que precisa mudar A bundar A bundar O seu modo de agir E contar contra Jesus Seus problemas e dores Vem de pressa aceitar O autor de sua vida Diz que há duas opções Cristo mate meus amigos Nos prazeres dessas vidas Jesus é o caminho certo A liberdade A liberdade Ela está em Jesus Seja dispensa É só grande